10h50, cravado! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Estamos a 13 dias do Natal. A data, a melhor data do ano, né? Não são as melhores pessoas, mas nós temos a melhor data do ano. Não é, Natal? Mentira, ele é assim, uma pessoa maravilhosa. Para, Natal! Pra você que tá aí do outro lado, já com aquele espírito natalino, desejando bom dia, boa tarde pra todo mundo quando você vai passando na rua, desejando Feliz Natal, vai lá na nossa página do Agora no Facebook e deseja Feliz Natal pra gente também. Curte a nossa página, segue a gente lá no Instagram, no programa Agora. E além de seguir, você também pode ir lá deixar recadinhos de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo, tá? E como é que é, Nilza? Vai querer saber qual é a comida? Olha, dia 25 a gente vai querer saber qual foi o R.O. e vídeos também de Feliz Natal. Então, no dia 25 de Dezembro, você pode já mandar aí, tanto lá no Instagram, né? Marcar a gente no Instagram, marcar a gente lá no Facebook, publicar lá na nossa página, lá no Facebook, mandar pelo WhatsApp também, como é que foi a sua festa de Natal, como é que foi a ceia, tudo que você comeu lá no Natal. E principalmente, mandar aqui no dia do almoço, que a gente no dia 25 vai estar aqui ao vivo, viu? Quem vai estar com você no dia 25 vai ser a Mariana Rocha e eu vou estar no dia 1º. Então, ano novo a gente começa já junto, tá? E a gente também tem muita promoção aqui no nosso programa da comunidade, viu? Você acompanha lá nas nossas redes sociais as promoções, os bastidores do programa da comunidade. Vai lá no Insta, segue o nosso programa agora e fica por dentro de tudo que está acontecendo. Deixa eu mandar um beijo. Cadê a foto que eu mandei ontem do nosso programa da comunidade? Eu quero mostrar a foto de vocês, quando teve uma confraternização, ninguém quis me esperar, né? Esse pessoal que você está vendo aí é um pessoal de primeira linha, mas elas têm vergonha de mim, sabe? São as minhas amigas do primeiro grau, vejam vocês, que a gente estudava lá na Ubra, tá? Estudávamos na Ubra. Põe aí que eu quero mandar beijo para os homens dela, olha. A Gisele, a Maíra, a Monique, a Joyce, que está com a cara bem chateada. Eu sei o que foi acontecer com a Joyce, a Esmalha e a Mônica, que é a chefe dessa gangue. E a pobre da Mariana, que é a filha da Maíra, que não merecia essas companhias, mas estava lá também participando. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Não fiquem com vergonha de mim, porque eu vim do 40. Elas ficam me negando, negando a minha amizade, dizendo que não me conhecem por aí. Olha, eu vou dizer uma coisa, a próxima vez, vou bater foto com vocês, vocês vão ter que me engolir, falei. Barra pesada, mano. Mas a gente tem que aguentar essa barra pesada, porque elas também não são... Olha aí, outra foto aí, ó. Esse pessoal também não é fácil não, viu, Nilza? Elas ficam fazendo de conta que não me conhecem, mas esse pessoal também não é fácil. Ninguém é boa peça aí. Todo mundo aí tem um passado. É, todo mundo está passado na casca do alho, esse pessoal aqui, tá? Vou logo avisando. Um grande beijo para vocês, tá? Só para dizer. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O nosso jornalzinho está... Olha, eu falei para a Nilza que eu ia até sentar, né? A gente senta de manhã, você que adora o papel, adora ainda os livros, né? E eu adoro o jornal. E você que está aí do outro lado, olha, pode acompanhar todas as notícias do seu jornal em tempo. Você já comprou o seu jornal hoje? Já comprou o seu jornal em tempo? Em tudo e agora, tá? Só 50 centavos todos os dias. No domingo, ele custa só R$ 1,00. A notícia de hoje é essa apreensão de 200 quilos de entorpecentes, que é destaque também no nosso programa da comunidade, né? E a gente lê o jornal que está nesse novo formato que a gente já apresentou para você. Super fácil de ler, olha só. Tem acesso a todas as notícias com muita tranquilidade. Não perde uma notícia, tudo aqui. Olha aqui a página do nosso queridinho Fernando Coelho. Aqui, ó. Fernando Coelho que fala sobre as socialites, né? Que dá todas as notícias aí do que está acontecendo. Economia, política, cidade. Polícia também, cultura. Tudo isso que você também pode acompanhar digitalmente no www.emtempo.com.br. E sabe o que mais tem no nosso jornal? Olha aqui, ó. Olha aqui no verso. O cupom da promoção. Você que está aí do outro lado e quer ganhar uma super... A pintura da sua casa e a mobília para começar o ano. Começar o ano assim com a casa, com aquele cheirinho de novo, assim. Tudo novo? Começa com o pé direito. Então corre porque ainda dá tempo. Você vai ganhar a pintura completa da casa e a mobília para iniciar o ano com a sua casa de cara nova. E é fácil concorrer. Eu vou explicar. Você vai comprar a sua edição do jornal, vai recortar o cupom e vai responder a pergunta. Por que você merece a sua casa pintada e mobiliada nesse ano novo? Você vai depositar o cupom com essa resposta em uma das 14 lojas da APA Móveis, na loja de Esmonza Tintas, no shopping, no iShopping, em um dos cinco terminais de ônibus espalhados pela cidade. O Bruno já trouxe ontem um desses terminais e já mostrou para a gente aqui um desses terminais. Você pode ir no T1, T2, T3, T4, T5. Deposita lá o seu cupom e a história mais comovente, mais bonita é quem vai ganhar. Então fica ligado que essa promoção está sendo realizada de 3 a 31 de dezembro. E o resultado vai ser no dia 15 de janeiro de 2018 aqui no nosso programa da comunidade. Fique esperto, hein? Essa é uma realização da Rádio Nativa FM 95.1 e do nosso Jornal em Tempo. Perde não. Vamos lá que tem mais promoção também aqui no nosso programa da comunidade. Rapidinho, deixa eu falar aqui do agora que aí eu chamo a ganhadora de ontem. Tá bom, Nilza? Olha só, você que está aí do outro lado hoje pode ganhar um super kit no nosso agora premiado. 3 3 0 7 9 50. Você está vendo que a Jeane de novo não está aqui, mas calma porque ela está com a ganhadora da semana da super transformação. Ela vai estar aqui na quinta-feira no Agora Tô Chique na comunidade. Você viu que a gente está noticiando para você que todas as semanas vai ter uma moça da comunidade que vai ser transformada para o Natal e para o Ano Novo. E na semana do Natal vai ser um casal homem e mulher que vai ganhar aquela garibada, vai ficar assim super chique, super lindo. Garibada, guaribada, né? Aquela coisa assim de ficar mais bonito. Isso é que importa, tá? Então fica ligado porque a Jeane está arrumando tudo isso aí, viu? Hoje no nosso agora premiado a gente tem uma super maquiagem, um kit de maquiagem da importadora 3 Elefantes. Aqui dentro, aqui vem até abertinho, viu? Tem pó, tem sombra, vários tons de sombra, batons, os batons latiga que são daquela versão mate que eu adoro. E a importadora 3 Elefantes agora em dois endereços. Tem a importadora 3 Elefantes lá no Vieira Alves Mall e tem também lá no centro da cidade da Guilherme Moreira. E além de você encontrar todas as melhores marcas de maquiagem, você também que mora no interior, na nossa região metropolitana, também pode levar para cá, para ir para o interior, as maquiagens da 3 Elefantes. Entra em contato com a 3 Elefantes e faz o amigo oculto já contando com as maquiagens da 3 Elefantes. Tá bom? Então esse é o nosso agora premiado de hoje. Não diga a Lô, diga a importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. E por falar em agora premiado, teve ganhador, teve ganhador do nosso agora premiado de ontem. A ganhadora é a Nelisa Simara. Ela foi ganhadora do agora premiado de ontem, ela veio buscar o prêmio e deixou um recadinho. Vamos conferir. A Nelisa Simara, a Daniel Gomes da Vovó Tereza, muito obrigada pela produção e um beijo, Márcia. Te amo! Ô, Simara, Nelisa, obrigada, viu? Um grande beijo para vocês, um grande beijo para todo mundo que acompanha o nosso programa da comunidade e principalmente você que recebe aqui os nossos prêmios do nosso agora premiado. Vamos para os destaques de hoje? Você que está aí acompanhando a gente, está ligado no programa e está se perguntando, Márcia, além de tudo isso que você está ouvindo aqui, o que mais nós temos no programa de hoje? Temos ronda policial. Policiais Adenar que apreendem 200 quilos de drogas. Os entorpecentes estavam dentro de botijões de gás. Você está acompanhando imagens agora. Eram 16 botijas de gás e cerca de 200 quilos de entorpecentes. Elas tiveram que ser serradas pela polícia, elas já haviam sido serradas antes, foram soldadas pelos traficantes e pintadas para poder disfarçar. Só que não tem faro que negue os cachorros lá do canil da polícia militar. E essa droga teve que ser, foi identificada por um dos cachorros do canil e estava aí em meio a um monte de outras botijas. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você e vamos trazer também. Tem forte chuva de ontem, destes estragos na capital e no interior. Em Manicoré, algumas ruas da cidade ficam embaixo d'água. Olha só, você está acompanhando as imagens aí de Manicoré. Comerciantes e moradores ficaram ilhados devido ao aguaceiro que caiu na cidade ontem. Olha só, a gente vai trazer esse destaque para você, tanto aqui da capital quanto do interior do estado. Vamos trazer também técnico de laboratório, Alessandro Pinho. Dizem, de 26 anos, é assassinado com um tiro no rosto após uma tentativa de assalto em uma parada de ônibus no Alvorada. A vítima estava de fone de ouvido. Quando foi abordado pelos assaltantes, ele se assustou e acabou sendo alvejado. O Alessandro deixou uma esposa e uma filha pequena. E os três envolvidos, os quatro envolvidos já foram identificados pela polícia. E a gente vai trazer para você também isso. Na madrugada ainda, a polícia militar identificou e prendeu três envolvidos e apreendeu uma menor. Todos eles estavam fazendo arrastões no Alvorada com um carro roubado quando acabaram matando o Alessandro. É destaque de polícia que a gente vai trazer. Vamos trazer também notícia boa. Porque é época de Natal, a gente tem que caprichar nas notícias boas. Projeto social que existe há cinco anos em Manaus, já tirou mais de 100 pessoas do mundo das drogas. Isso é notícia boa. E hoje, um dos sustentos do trabalho social é a venda de chocolates. Você pode conferir essa matéria daqui a pouquinho e principalmente aprender a ajudar. Vamos nos dobrar a essa causa e vamos colaborar com essa causa. É destaque que a gente vai trazer aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também para você que tem do outro lado o Música hoje é terça-feira. E a gente vai trazer os três finalistas do Art Music. Débora Rodrigues, Mara Lima e Rodrigo Leucinho. Olha aí o Rodrigues. Você está acompanhando o Rodrigues. Que tampou aqui no nosso programa também. Semi-finalistas, ganhadores aí do último sábado. Na superfinal que vai ser no próximo sábado lá no Teatro Amazonas. Isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso programa da comunidade que já começou. E olha, fim de ano, época de festa. E a gente está recebendo aqui um dos ícones de festa. Que inclusive eu tenho que comprar o meu bacalhau do ano lá. Porque sempre compro meu bacalhau todo ano. Lá na Cachaçaria do Dedé. Não estou fazendo propaganda, não estou falando a verdade. Porque sabe que a gente vive fora da TV. E a gente tem que adquirir as coisas do fim do ano, né? Então é um ano que para mim é muito importante. Sempre as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. E eu sempre vou lá na Cachaçaria do Dedé. Lá do Shopping da Ponta Negra. Para fazer a compra do meu bacalhau. Tudo bom, Dedé? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. E bacalhau combina muito com essa época agora, né? Ele é imperdível. O pessoal fica tirando onda comigo aqui na redação. Que eles dizem que eu, as pessoas aqui dizem que eu só sei fazer misto para o meu marido, sabe? Hoje mesmo esse assunto foi tocado aqui. Perguntando se eu sei cozinhar. Sei, no Natal. No Natal eu faço um bacalhau. E eu sempre invento um bacalhau desse ano que eu vou fazer. Vai ser bacalhau ao Zé do Pipo. Não sei como ainda, não sei qual a receita. Mas eu vou dar um jeito. Você vai comprar lá na Cachaçaria esse ano, Márcia. A grande novidade da gente, nós importamos direto do produtor. Então isso vai ter uma redução de preço. Você vai ver lá, comparado com a concorrência, né? Importamos dois contêineres de bacalhau com 11 tipos de corte de bacalhau, de lombo. Aquele desfiadinho que tem. Eu tenho desfiado sem espinha, né? Eu tenho bem salgado já desfiado, que é muito prático. Você só faz descongelar e já está pronto. Não tem que deixar de molho, porque o bacalhau tem que deixar de molho no dia pronto para tirar o sal. O bacalhau hoje, des-salgado hoje, ele vende muito mais do que o bacalhau salgado. As pessoas começaram a entender que é muito mais prático você já... Porque o salgado você ou des-salga demais ou deixa ele um pouco salgado. Além do trabalho, tem que ficar trocando a água, aquele cuidado todo. Quando des-salgado não tem... Esse des-salgado ele não é fresco? Não, ele não é fresco. Ele fez salgado. É o mesmo processo. Ele fez salgado, curado e a indústria des-salga ele para mandar para o consumidor. Ah, isso é muito bom. Essa informação é muito boa. Já para fazer o meu bacalhauzinho. Bacalhau fresco não existe, né? Porque bacalhau é um processo. É um processo, não tem. Então, tem algumas pessoas que nomeiam aí bacalhau fresco e não existe isso aí. É bom você me dizer isso, porque eu mesmo acabei de nomeá-lo. Não tem essa nomeação mais. E esse ano também... Nunca mais vou dizer isso, tá, Dadé? Não, tá legal. O que você tem esse ano mais? E esse ano também, junto com o bacalhau, nós importamos também um azeite com a marca própria. Nós somos um azeite com azeite extra-vídeo, que ele tem 0,02 de acidez. Olha, quanto menor a acidez, melhor a qualidade do azeite. É importante que se diga isso. Agora, além da cerveja, além da cachaça, agora vai fazer também o azeite. O azeite. E esse ano também lançamos uma cerveja, que eu digo, não é produto, é produto da Amazônia. Nós somos um produto chamado Jambu Beer, que é a primeira e única cerveja no momento feita com jambu, né? Nós lançamos ela agora na Figa. Foi um sucesso. Várias pessoas de fora, vários chefes. Já tem alguns restaurantes fora de Manaus. E a nossa felicidade é que é um produto da Amazônia. Agora, olha, é interessante. A gente pode ir lá, Nilson? Ou fica aqui, vem cá comigo, vem aqui comigo. Não, não pode? Pode, né? Dedé, olha só. Há quanto tempo que existe a cachaçaria do Dedé? Esse ano o grupo Dedé fez 26 anos. Eu estou perguntando isso, sabe por quê, gente? Você está vendo aí que ele está trazendo uma série de inovações, uma série de coisas boas, porque empresas que estão no mercado há muito tempo precisam sempre se reinventar, se renovar. Tem uma empresa que eu gosto muito, mas que a gente percebe que eles... Não é uma crítica, gente, que eu não vou dizer o nome da empresa, né? E que a gente percebe que não mudou muito. É uma empresa de doces e tal. Então a gente precisa ter isso. O empresário, o empreendedor, ele precisa ter esse foco no mercado e saber qual é a necessidade. E as mudanças da sociedade, né? E é importante que o Dedé sabe isso bem? A cachaçaria acompanha essas mudanças? Isso, Márcio, está no meu DNA e do meu sócio, do Rogério. Sempre a gente está incomodado com o dia de ontem. A gente acredita que amanhã a gente pode fazer alguma coisa melhor, alguma coisa pelo estado. Hoje o grupo Dedé, nós estamos presentes em quatro estados. Fomos a primeira... E é uma empresa amazonense. Eu costumo dizer que isso é amazonense, do pé rachado. Do pé rachado ainda, né? Nós fomos a primeira empresa a sair de Manaus, no ramo de A e B, né? A nossa loja em Uberlândia já tem seis anos já. E aí isso aqui foi o lançamento que nós fizemos. Me fala dessa cesta. Na cachaçaria do Manauara e na Ponta Negra. Figo! Eu vou roubar esse figo. Virou uma tradição nossa vender essas cestas assim. Não são cestas montadas, você chega lá, monta a cesta, né? E acaba que cesta hoje é um grande presente. Isso. Porque hoje dar um presente acaba sendo um problema. É difícil, é um problema realmente. Não é não o dinheiro que você vai gastar, é você acertar o gosto. E uma cesta, né? As pessoas adoram esses produtos. Deixa eu ver se essa cesta aqui está acertando o meu gosto. Deixa eu ver se essa cesta acertou o meu gosto, porque ela adora o figo. Esse é o azeite que você falou? O azeite. Olha o azeite. Deixa eu tirar aqui, eu vou desmontar um pouquinho a cesta. Esse aqui é o azeite, que ele disse que é 0,02%. 0,2%, olha. Para fazer aquela salada de bacalhau com verduras, né? Que eu gosto muito também, olha aqui. E o meu bacalhau Zé do Pipo também vai levar esse azeite. Esse aqui é massa, é um dos cortes que a gente tem lá. Esse aqui é o salgado. O bacalhau. Mas esse aqui só é o lombo, né? Não tem espinha. Não tem espinha. Uhum. Você deve encontrar uma pequena espinha dentro do peixe, para não cortar ele, a gente preserva, mas as grandes espinhas não tem. Não tem. Então, tipo assim, lá na caixaria a gente dá a oportunidade, quem quer fazer um bacalhau do Pipo faz. Quem quer fazer um lagareira, compra só o lombo, faz. Então você não precisa comprar manta. Nós vendemos a manta também, porque tem as pessoas... Tem, eu já vi lá que tem também a manta. A gente não acreditava nesse tipo de corte. Tinha que comprar manta para cortar do jeito que ela queria. Não tem tantas outras senhoras do centro. Mas nós temos lá 11 tipos de corte de peixe. E vocês fazem reuniões, os encontros lá na cachaçaria também, nas lojas, né? Aqui em Manaus tem a da Ponta Negra, tem do Parque 10, tem do Manauara. E agora o nosso novo filho é o Boteco Dedé, que é no Amazonas Shopping. A loja vai fazer dois meses agora de aberta. Boteco Dedé. Boteco Dedé. Qual é a diferença do Boteco Dedé para a cachaçaria? É o cardápio. É um cardápio muito variado, com quase 50 tipos de iscas, né? Tira-gosta, tipo... E tem um tira-gosta que nós lançamos lá, que eu achei que não fosse pegar tanto, é que eu nomeei de... A cachaçaria do Dedé, ela é uma grife. Eu costumo dizer assim, que coisas que a gente olha e já tem a referência, é uma grife. Então, não adianta. O que vocês lançaram e vai pegar? E esse tira-gosta deu o nome dele naquele tempo, né? O nome do tira-gosta é naquele tempo? É, o que que é? Uma concede em lata, defiada, refogada com azeite. Não brinca, colega, não brinca. Uma farinha do arini e cebola. Não brinca. Coloquei porque eu faço os cardápios, achei que não fosse pegar. É um dos pratos mais vendidos. E no almoço a gente tem um selva-seves, né? Que eu nomeei o selva-seves da vovó. Porque hoje, todos nós, a vida da gente é tão corrida, a gente não consegue cozinhar em casa com as famílias cozinham. Então, todo dia no selva-seves tem uma comida da vovó, né? E agora, esse final de ano, a partir de amanhã, todo dia, um prato natalino e dois pratos de bacalhau no buffet lá. No buffet do boteco do Dedé. É engraçado, lá no Amazonas Shopping. Agora é engraçado que o pessoal fica aqui no meu ouvido. Tá todo mundo conversando comigo aqui dentro, sabe? Eu imagino. A gente, você que tá vendo aqui essa janelinha aqui, você tá vendo aqui que tem toda uma galera aqui dentro, né? Que eu sempre digo que o programa, ele é um novelo todo enrolado e eu sou só a pontinha do novelo. Aí já teve gente aqui no meu ouvido dizendo, sabe o que é legal lá do boteco? Disse que não era pra falar. Eu queria falar, mas não vou falar. Sabe o que é legal lá do boteco? Tem um play pras crianças. Tem agora um lugar que os pais podem ir com as crianças, deixa as crianças brincando lá. E aí come à vontade. E além do play, Márcia, tem uma monitora lá, responsável pelas crianças. Monitorando lá, porque você sabe que criança, o legal da criança é que ela seja danada mesmo, né? É, essa criança saudável tem que ser danada. É, elas ficam lá num espaço lá que eu digo que ficam confinadas, só saem com autorização da mãe. E as pessoas ficam à vontade para lhe custar as bebidas e as comidas nossas. Eu vou fazer só mais uma observação que é a Nilza, que ela virou aqui a Nilza. Como é a Nilza? Que tu nasceu lá em onde foi que tu nasceu? Mani Coré, como é o nome mesmo? Ela é bacural e ela disse, ah, uma conserva com uma farinha, cebolinha e cheiro verde, meu Deus do céu. Já tá imaginando a tua conserva. Mas todo mundo tá lá hoje. Por favor. Agora o Dedé, que não é besta nem nada, faz o play porque tá cansado da criançada subindo nas cadeiras, derrubando as garrafas, quebrando os copos lá da cachaçaria, né, Dedé? Não, não, assim, a grande ideia do play foi o seguinte, o nome se chama, nós batizamos de Dedelândia, um lugar de ser feliz. E, tipo assim, criança, mas um desorgulho do grupo Dedé é o seguinte, a cachaçaria do quarto 10 fez 26 anos. E você nota que quem frequenta lá é um ambiente familiar. Então é muito comum você ver lá crianças recém-nascidas lá como cliente, nossa. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque eu não preciso te respeitar. A gente tem a obrigação de respeitar aquelas crianças que não pediram pra ir pra lá. Nós fazemos a opção de levá-las, mas elas não. Isso. Então isso é um grande orgulho pra gente. Telefone pra contato pra encomendar essa cesta. É o 3236-6642. Elas estão disponíveis tanto na loja da Ponta Negra, na cachaçaria da Ponta Negra, como no Manoara, né? Parcelamos em quatro vezes, sem juros, nos cartões. Espero todos vocês lá. E tem a cesta já pronta e tem também a escolha dos itens, né? Isso. Tem as cestas que a gente sugere lá, mas 99% das pessoas, elas querem montar um azeite, um chocolate, né? E aí, tipo assim, quanto custa uma cesta? Tipo assim, esses chocolates aqui. Já vou terminar, Nilza, porque a gente não pode ver comida, né? A gente tem que falar de comida. Esses chocolates aqui, vai. De um real até o coração de quem tá comprando. O coração de quem tá dando. A generosidade de quem tá dando, né, Dedé? Olha só, gente, tá aí, tá dado o recado. Lembrando que a cachaçaria... Aí o professor faz propaganda. Só mais uma informação, Nilza, rapidinho. Eu tenho a cachaçaria do Dedé, assim, muito em alta conta, porque o meu marido hoje, o Robson Teixeira, o primeiro encontro que a gente saiu, a primeira vez que a gente saiu, a gente foi pro cinema, depois a gente foi lá pra cachaçaria do Dedé. Eu comi o pastel Foguinho, que eu nunca me esqueci, porque penso no pastel que arde, minha Nossa Senhora. Ele quase pegou fogo mesmo. Apimentou a sua relação, tá vendo? Apimentou a minha relação e hoje sou casada com ele. Há 26 anos esse pastel tá no nosso cardápio. Esse pastel tá no cardápio, pastel Foguinho. E há 8 anos eu comi esse pastel com o Raul e o Santeixeira e até hoje a gente vai lá na cachaçaria do Dedé. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe. Muito obrigada, meu Dedé. Um Feliz Natal pra você, pra toda a cachaçaria. Vocês ainda tem o centro de distribuição que faz os pratos. Só pra você, só mais uma lembrança pra você que tem do outro lado, o Dedé também tem o centro de distribuição que faz pratos para Natal e Ano Novo. Então você não quer ter o trabalho, por exemplo, quem tá de plantão aqui na TV, chefe vai tá trabalhando aqui, chefe com certeza não vai pra cozinha, chefe vai encomendar a comida lá na cachaçaria do Dedé. Então você que tá aí do outro lado, fica ligado que você também pode encomendar os bacalhau, de todos os tipos, de todos os gostos. No telefone, diz o telefone aí, não. 32-36-66-42. 32? 32-36-66-42. 32-36-66-42. Isso. Encomenda o joelho de porco, que também é muito famoso, para o Réveillon, porque você não pode comer nada que se escapa atrás. Obrigada, Dedé. Obrigada, querida. Olha, você que tá aí do outro lado, vamos acompanhar uma dica do Valdir rapidamente, enquanto eu roubo essa cesta pra mim. Valdir, fala aí. Tá todo mundo tomando o Hiperbemo. É hora de ver mais um cliente que comprou e aprovou o Hiperbemo na sua tela. Eu sentei muitas dores no meu corpo, eu vivia com as mãos entrevadas, minhas pernas doíam muito, meus ossos da minha perna estralavam. E eu vi na propaganda do Hiperbemo na TV, e muitas vezes meu marido do meu lado assistindo, e dizia assim, minha filha, isso é propaganda, isso é propaganda, eu compro isso não. Mas eu disse, eu cá comigo, vou comprar. E eu comprei, sem ele saber. Estou tomando, e no primeiro frasco que eu tô tomando, eu ainda tô no primeiro frasco, mas o primeiro comprimido que eu tomei à noite pra dormir, a cãibra sumiu. Não senti mais cãibra, porque eu sentia muita cãibra à noite. Eu vivia muita, cheia de dor, eu sentia muita dor, muita dor mesmo. Era muita dor que eu sentia. Mas, primeiramente Deus, primeiramente Deus, o Hiperbemo veio para mudar a minha vida. Hiperbemo não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6, ou corra pra nossa loja. Loja Hiperbemo Manaus, Floriano Peixoto 215. Rapidamente, antes da gente fazer a nossa passagem de bloco, eu vou fazer com você que tem do outro lado, a nossa cesta aqui do Dedé, vai ser sorteada pra você que tá em casa. Então, você que tá em casa, vai mandar no WhatsApp, porque merece levar a cesta da cachaçaria do Dedé. Lembrando que a Nilza me autoriza pegar o bacalhau. Posso, né, Nilza? Que é pra pessoal de casa não dizer, cadê? Tá faltando o bacalhau. Vou levar o bacalhau pra minha casa. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer pra você a apreensão de 200 quilos de entorpecentes dentro de botijas de gás. É já, já. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.